O Fabiola, conta pra gente essa história então, qual é a história verdadeira, o Dado agrediu a Luana ou não agrediu, porque ela tem dois vídeos, os fãs estão dizendo isso. Estão chamando a Luana Piovani de mentirosa, é o seguinte, o Dado Olabella deu uma entrevista e falou sobre a acusação de agressão da Luana Piovani, que ela sempre fala que apanhou dele, ele deu a versão dele do que aconteceu numa boate, na época que os dois namoravam, isso aconteceu em 2008, aí o Dado dá uma entrevista acusando a Luana Piovani de usar essa suposta agressão pra divulgar, na época, uma peça de teatro dela. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro ver o Dado Olabella falando lá pro podcast Papagaio Falante e depois a gente vai aqui, de repente, dá pra dizer que dá pra desmascarar a Luana Piovani, hein? Olha só o Dado falando primeiro. Não houve essa violência, que não houve, a gente brigou, távamos os dois numa situação ali, os dois bêbados, bebaço, na hora de ir embora, eu falei, cara, vou embora, ela meteu o dedo no meu braço, eu falei, sai, me solta, empurrei ela pra lá, ela caiu sentada no chão e aí eu fui levantar ela, aí veio a camareira que tentou me empurrar, eu afastei ela, nem olhei, nem vi quem é que tava chegando perto de mim, eu fiz assim, que tropeçou na Luana, que caiu, que levantou mais rápido do que caiu e continuou me empurrando e é bom, é bom deixar claro aqui que o pessoal fala que eu quebrei o braço dela, ela demorou duas semanas pra ir no hospital, isso tá lá nos autos do processo, sabe, então foi logo quando ela abriu o processo, quando a Luana abriu o processo, a camareira foi no hospital na sequência, então foi, pra mim, eu acho que ela fez pra divulgar a peça na época, porque ela ficava nua, no teatro, ela ficava nua em cena e, de repente, sofrer uma violência por ciúmes, vai atrair a galera pra assistir. Bom, olha ele falando isso, tá? Eu só não sabia não, né? Então, não, isso aí é uma, agora tá vindo à tona umas coisas aí que podem desmentir Luana Piovani. Então, mas tem esses vídeos, ela falando que foi e ela falando que não foi? Primeiro a gente vai mostrar, a Luana contou recentemente detalhes de como foi a agressão do Dardo do Olabella. E em seguida vocês vão ver um outro vídeo que pode deixar em dúvida o que ela tá falando. Vamos ver primeiro ela falando aí. Do jeito que ele tava, de costas, ele virou com essa mão direita e deu na minha cara. Com a força e o impacto, eu dei um giro de 360 graus e caí no chão. Só que eu tava com um brinco pesado, dourado, e esse brinco saiu. E provavelmente, na hora que esse brinco saiu, deve ter machucado a minha orelha, e caíram duas gotinhas de sangue, assim, no vestido branco. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu tava em transe, porque na hora que eu tomei esse tapa, girei e caí no chão, a vida parou. Nisso, a minha camareira veio intervir. Ela entrou entre eu e ele e começou a falar, tira a mão dela, sai daqui. Ele, mais do que na hora, pegou a minha camareira pelos dois braços, assim, e zuniu longe. Mas aí ela fissurou aqui esse osso do antebraço, o que foi considerado uma agressão grave. Bom, vocês estão vendo isso, né? Agora a gente vai mostrar aqui um outro... Ela falou que ele deu nela e ela rodou. Bateu, né? Que foi um tapa, né? Que deu um tapa nela, né? Tá. Agora a gente vai mostrar aqui um outro vídeo da Luana, numa entrevista que foi resgatada pelos fãs do Dado Dolabella. E aí, nessa entrevista, ela afirma que não chegou a levar um tapa. Eita, como assim? Olha que loucura. Vamos ver um trecho dessa entrevista da Luana Piovani. Na época, foi pra revista Época. Vamos ver. O que aconteceu, ele queria ir embora, eu não queria ir, ele foi pagar a ficha, ele voltou. Daí ele reclamou que eu nunca quero ir embora e eu reclamei que ele sempre quer ir embora e que é sempre o mesmo defeito e que saco toda vez brigar pela mesma coisa. E daí ele começou a discutir, subiu muitos degraus no tom de voz, começou a ficar agressivo. Eu não tenho sangue de barata, comecei a ficar agressivo, eu falei, é melhor parar de gritar, segura sua onda. E daí a Esmer veio, porque ela estava sentada do lado disso tudo acontecendo. Ele pegou ela e jogou ela longe. Mas assim, então você não chegou, não teve nenhum tapa em você? Com a graça de Deus. Vocês viram isso? A repórter pergunta se ele deu um tapa nela. Mas não teve nenhum tapa em você, ela não. Com a graça de Deus, não. Olha, a Luana Piovani precisa falar sobre isso, né? Tá meio louco isso aí, hein? Tá meio complicado essa história pro lado dela, hein? É que ela esquece o que falou, né? Ela esquece o que falou, foi em 2008, ela fala em 2008, depois não lembra depois, né? Anos depois ela não lembra. Aí o que ela fez na época? Ela denunciou o dado do Olabella, que era namorado dela na época, na Lei Maria da Penha, por agressão, contra ela e contra a camareira dela, que é essa Esmer que ela estava falando, que é a Esmeralda, nessa boate lá no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Em 2016 o dado foi absolvido da acusação de agressão, só que ele foi condenado a pagar uma indenização de 40 mil reais pra camareira, porque a camareira acabou se machucando ali. Muito bem. Olha, tem outro assunto que tá chamando a atenção. Fabíola vai contar agora. Revira a volta no caso Douglas Sampaio, o ator. Lembra que ele apareceu essa semana oferecendo recompensa pra quem encontrasse a ex-namorada Jennifer Oliveira? Porque ele tá dizendo que ela tá devendo uma indenização pra ele, que ela perdeu na justiça, tem que pagá-lo, só que ninguém encontra. Então ele falou, olha, eu vou pagar mil reais de recompensa pra quem me ajudar. Agora, ele pode responder a um processo justamente por causa disso, Fabiola? É, é o seguinte, o advogado dela tá dizendo, dessa moça, que ele pode responder por ameaça, que o ator Douglas Sampaio pode responder por ameaça. O advogado diz que o processo contra a Jennifer Oliveira já tinha sido arquivado e que então ela não iria, ela não tava mais devendo nenhuma indenização pra ele. Ele queria 10 mil reais de indenização. Aí ele ofereceu, que a gente até mostrou aqui um vídeo, dele oferecendo recompensa de mil reais pra saber o paradeiro dela, pra ela poder pagar essa indenização pra ele. E isso eles estão considerando que colocou a segurança dela em risco, né? Porque gerou até uma onda de ofensas a ela, o pessoal começou a xingar. E ela vai falar agora aqui com exclusividade pra gente. Vamos ver a Jennifer falando. Oi gente, aqui é a Jennifer Oliveira. Bom, no último dia 14 de fevereiro eu fui surpreendida com o Douglas na internet, oferecendo uma recompensa pra que entregasse pra ele o meu endereço. Segundo ele, essa motivação se deu a partir do momento que ele queria fazer uma penhora, dado o processo que a gente tem, quando na verdade é uma inverdade isso. Porque o processo tá arquivado, a gente tem como provar. E agora a gente tem como provar não só essa inverdade, mas tantas outras que ele vem propagando. E durante todo esse tempo, sete anos já do processo, eu me mantive quieta. Mas agora junto ao meu advogado, a gente precisa cessar isso. Olha, então essa briga continua, hein? E aí, Fabiola? Olha, o advogado da Jennifer, que é o Joab Sobrinho, ele vai falar aqui sobre o processo contra o Douglas Sampaio. Vamos ver. Olá, pessoal do Ano Geral. Recentemente, a minha cliente foi surpreendida na internet com uma publicação do Douglas Sampaio, oferecendo mil reais de recompensa pra quem entregasse o endereço dela. Chamando ela de bandida, chamando ela de caloteira, dizendo que ela é uma criminosa e outros xingamentos. Não tem nenhuma motivação jurídica pra isso, até porque não é dessa forma que é feito pra se descobrir o endereço de uma pessoa. E, além disso, o processo está arquivado. Já fizemos a notícia crime, estou pedindo agora a medida protetiva de afastamento, pra que ele pare de reincidir e de ficar incitando as pessoas contra ela. Bom, agora o advogado do ator diz, falou aqui pra nossa produção, que a Jennifer foi condenada, sim, a pagar uma indenização por danos morais e que o Douglas foi absolvido pela vara criminal das acusações falsas dela. E o advogado classifica essa história de queixa-crime como um delírio, porque o Douglas falou somente a verdade. Bom, mas quem está falando a verdade, então, agora? Agora não entendi, um fala uma coisa, outro fala outra. Ele ganhou, como ele ganhou, ele pegou e criou essa história de pagar uma recompensa. E a menina agora se sentiu pressionada. Mas está arquivado, o processo, ela falou que está arquivado. Não, mas ela não gostou dessa explanação que ele fez, que vai pagar a recompensa, porque ela está se escondendo, tudo. Então, já são novos capítulos dessa treta, dessa confusão. Essa novela é boa. Bom, a Jojão Toddynho, a não ser uma solteira... Você está brincando. Acabou o namoro? É, acabou. Acabou o namoro da Jojô. Contra quem que ela estava? Ela estava contra o Renata Santiago. A Jojô fez questão de dizer que não queria fofoca. Não. E por isso ela mesma fez questão de confirmar que não estava mais namorando. Falou também que está numa nova fase, que tem evitado comentar aí a vida pessoal, né? Já tem algumas semanas aí que havia rumores sobre o fim desse namoro. Esse é aquele rapaz, eles assumiram o namoro em junho do ano passado. É aquele rapaz que ela pagou, deu um carro de 250 mil pra ele, lembra? Será que ele vai devolver? Então, é isso que eu queria saber. Mas vamos ver a Jojô falando. O que eu mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal, mas eu vim aqui não tendo que dar essa satisfação, mas dando essa satisfação pra evitar de se me disse. Realmente, eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos super amigos, até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independente de relacionamento. Eu não falo da minha vida pessoal, um dia ela fala do que indigiu o cabelo, outro dia fala disso, outro dia fala que está frequentando a faculdade de direito. Cada hora é uma coisa. Ela está frequentando a faculdade de direito mesmo? Está indo na faculdade? Sério? Ou está aluno? Ó, os alunos da faculdade têm que saber, ela frequenta a faculdade mesmo? Eu não entendo. Cada dia ela fala uma coisa, pô. Cada dia ela fala uma coisa. Fala, Judite. Oi. Ela está solteira? Tá. O garçom também. O garçom está solteiro? Ah, o garçom. O garçom quer namorar a Jojô? Está solteiro. Quer namorar a Jojô? Já pensou? Já pensou a Jojô chegando na Casa Verde? Vamos fazer conta deles? Vamos fazer conta deles? Vamos fazer. Olha isso aqui, revelação. É, tira o bobo. Ó, gente, se a Jojô está solteira, terminou, tem gente que pode estar voltando. Quem que pode estar voltando, Fabiola? Olha isso, o Marcelo Adnet e a mulher lá com quem ele deu umas puladas de cerca agora no carnaval, né? Depois dos flagras do Marcelo Adnet beijando outras mulheres agora no carnaval, tem uma história de que a Patrícia Cardoso estaria disposta a perdoar o Adnet, o marido. Caçarola. Porque oficialmente eles não se separaram ainda. Passar uma borracha e voltar com ele. Segundo o colunista Lucas Pazin, pessoas próximas dizem que os dois andam conversando e pretendem manter a relação longe dos holofotes, para evitar aí falatório. Eles têm uma filha de três anos e ela considera o Adnet um bom pai para a filha dela, então ela não gostaria de separar a família. Será que ela é daquelas que falam assim, olha, pode sair, pode beijar, pode fazer o que quiser, mas volta sempre para casa. Porque é meu. Ah, tem um monte de gente que faz assim, né, Lombardo? É, vamos ver. É, olha, então eles podem estar voltando. É, hein. É, que bonito. Seguinte... Ele se dá bem, desculpa, só um minuto, ele se dá bem com esse negócio de chifre, né? É. Porque da outra vez a Calabresa perdoou, depois se separou de novo. Agora essa daí pensando em perdoar, ele acaba se dando bem no fim, né? É, olha, vamos ver o que vai acontecer, a Fabiola está aqui para contar. A atriz Carolina Dickman fez uma revelação que deixou os fãs boquiabertos. Ela disse que ficou mais triste quando se separou do ator Marcos Frota, o primeiro marido, do que quando ela perdeu a mãe. Caramba! Explica isso, Fabiola. Olha, é forte, né, essa declaração? Muito forte. E num primeiro momento, todo mundo estranhou uma declaração dessas, né? Mas ouvindo a explicação, dá para entender que a separação com o filho pequeno e toda a carga ali do fim do relacionamento e aquela exposição por serem duas pessoas famosas acabou pesando muito. Ela diz o seguinte, ó, minha separação com o Marcos Frota foi barra pesadíssima. Fiquei mais triste do que quando perdi minha mãe. Separar é muito difícil. Obviamente que perder uma mãe é muito mais sério, mais triste. Mas perder uma mãe você não tem o que fazer, ela morreu. Quando você decide separar, tem uma carga que você tem. Não é só o sofrimento, tem um peso. Agora, isso foi o que ela falou. Não foi só a Carolina Dickman que sofreu com o fim do casamento, porque o Marcos Frota também disse que foi um período muito doloroso da vida dele. Ele falou que a Carolina que se mudou e que a imprensa ficava na porta da casa dele o dia todo e que ele tinha que ficar explicando ali sobre a separação, né? A imprensa na porta, claro que não deve ter sido fácil. Eles foram casados de 97 a 2004. Tiveram um filho que hoje tem 24 anos. Agora, mas ele também tem que entender que eles são famosos e os jornalistas vão ficar atrás, né? Mas o que eu acho que acontece é que ela era bem novinha e ele já era meio sambado, né? É, ele é bem mais velho que ela. Mas cara é gente boa, cara. Ele era muito novinha. Não, ele pode ser gente boa, mas estou dizendo, o cara é mais velho, a menina é mais nova, a menina deve ter sido, porque eles são apaixonados um pelo outro, né? Sete anos depois acaba o casamento. É, e olha lá o filhinho quando nasceu. Cara, fica atrás da gente, no nosso portão, é uma loucura isso. Fica lá, ah, o garçom se separou, tem imprensa atrás dele no portão aí. Fabiola, você é bocura, Fabiola. Vai tomar um amarelo. É lá na rua, qualquer nome da rua. Para! Epa! A Fabiola, ela é fogo, gente. Ó, filho caçula de Zagalo vence uma batalha na disputa pela herança do pai. Agora a justiça determinou que o caçulã preferido do Zagalo, do Velho Lobo, vai ser o administrador dos bens deixados pelo técnico. Vão ter que engolir o caçula? Vão ter, porque está uma briga aí dentro dos filhos. Agora ele é o inventariante, o Mário César, o filho caçula do Zagalo, que morreu agora recentemente. Foi o filho que ficou com o pai até o final da vida dele e foi ele que o Zagalo definiu no testamento para receber a maior parte da herança. Ele, o Zagalo, destinou 50% para o Mário César. Aí a outra metade dos bens para ser dividida, a outra metade para ser dividida entre os quatro filhos, 12,5 para cada um. E ele ficaria com 62,5, né? 50 mais os 12,5. Aí o Zagalo ficou muito chateado, muito magoado com os outros três filhos quando eles processaram o pai, logo que a mãe morreu e eles queriam ter direito à herança da mãe. A história saiu lá no Notícias da TV. E sabe o que o filho do Zagalo falou para os irmãos agora, depois que ganhou o processo? Vocês vão ter que me engolir. Ó, seguinte, seguinte, vocês falaram aqui quem é meu vizinho, né? O Faro foi lá. Meu dia. Neste domingo, quatro da tarde, eu vou estar na hora do Faro. Meu Deus, eu já quero vir. Com o Manuel Gomes, o Caneta Azul. O Caneta Azul. Eles invadiram a minha casa. Vamos ver um trechinho agora aqui, ó, do programa do Faro, vamos ver. Caneta Azul, o azul caneta. Caneta Azul está marcada com a minha letra. Tem alguma fofoca do condomínio do Manuel? Rolou comentários aí no condomínio, que ele foi visto lá no campo de futebol, que ele grava vídeos lá. E aí tinha uma moça lá vendo ele jogar, ele foi com um shortinho bem apertado, que era para chamar a atenção, para mostrar as pernas. Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me fazendo queixa. Não faça como as outras já têm feito, que minha vida é sofrendo. Por causa de uma mulher bandida, já teve noite, não querendo. Gente, vocês viram quem estava lá? Também? A Filó, né? A Gorete Milagres. Eles estavam tentando arrumar a Gorete para o Caneta Azul. Agitar o outro? E ela comeu todo o pão que a Simone fez. Ah, por causa daquele pão da Simone, não sei o que, fermentação. É muito bom aquele pão. Ela fez um pão doce gostoso. Então o Faro, o domingo, está imperdível. Porque é o seguinte, eu moro ali, nessa rua, meu sogro e minha sogra moram em frente. Aí mudou para casa, ao lado, o Caneta Azul. Aí um pouquinho para baixo, mora o Dentinho. Com a Samambaia, com a Dani Souza. Com a Dani Souza. Mora o Cabrini, ali lá. É tudo vizinho. Mas legal, hein? Vamos assistir. O Comandante Hamilton mora lá. Um pede coisa para o outro ali. Acabou farinha, acabou o ovo. Um pede na casa do outro, né? Quem morava lá e mudou agora, não sei para onde foi. Carlos Alberto de Nóbrega. O Carlos Alberto, acho que ele tem casa lá ainda, mas ele mudou para um apartamento. O Ratinho morava lá e mudou. Ah, o Ratinho. Olha só. Bom, tem Faro, domingo e logo depois, Paulistão. Só jogão, tem São Paulo e Guarani. Logo depois do Faro e logo depois do Paulistão, o que é que tem? Tem o nosso querido domingo espetacular. Bom, fãs da Hebe Camargo, atenção, vai ter um leilão do acervo da apresentadora. Agora, quais são as peças que vão ser colocadas neste leilão, Fabiola? Olha, por incrível que pareça, não são nem vestidos nem joias da Hebe, né? Que a gente sabe que ela tinha muitas joias. O leilão vai ser do acervo de obras de arte que ela colecionou em vida. São 90 obras, três delas do Chico Anísio. E o acervo está avaliado em mais de meio milhão de reais. Quem cuida atualmente dos bens deixados pela Hebe é a Helena Caio, viúva do Cláudio Pessuti, que era sobrinho empresário da Hebe. É a Helena que está cuidando aí da venda da mansão, inclusive, de 30 milhões de reais da Hebe aqui em São Paulo. E os carros que pertenciam à Hebe também já foram vendidos. Olha, então, vou fazer um leilão. É, Hebe Camargo. E em homenagem a Hebe Camargo, olha quem está chegando para fazer um leilão. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras delas, não sei dizer... Quanto dente nessa, meu Deus. Eu vou fazer um leilão. Meu Deus. Esse dente é dele, esse dente. Adora, esses meninos. Esse dente é dele, ele cozinhador. Eu paguei, né? Gente, gracinha. Eu não tinha reparado. Ai, Zendalda, eu adoro você. Você podia ter ido no meu sofazinho um dia, viu? Adoro. Ah, mas o Lombardi já foi. Você já foi, minha querida. Tô um pouquinho pouca. O Lombardi já foi também. Tomei uma friazizinha esses piais de semana, foi bravo. Muito gelado, né, Hebe? E esse perfeito, lindo. Ele já foi, não é? Você nunca mandou um beijinho pra mim, hein? Ó, vai com Deus. Eu adoro. O que você vai leiloar? Eu vou leiloar agora. Presta atenção do meu acervo. Ai, que voz danada. Ai, cadê meu garçom? Traz um negocinho pra mim. Gente, essas peças aqui é tudo... Vera pra não quebrar. ...no meu acervinho. E eu tava muito bonitinho. Ai, tá, a voz tá ruim demais. O que vocês querem começar a leiloar aqui, ó? O que tem naquele baú ali? Aqui é o baú que o Silvio me deu em 1702 e 24. É da felicidade. É, mas esse não é da felicidade. Não, não é? Esse é de outra coisa. O que que tem, Vim? Não, é um baú vazio. Ah, vazio. Não tem nada de ver as coisas pra vender aqui, ó. Você tá com uma afeta na boca? Não, tá ruim mesmo pra falar. Epa! Vem cá. Vamos, vamos levar o baú. Quem que é o baú, o baú? Quer parar a conta? Eu vou fazer uma. Uma plaquinha, todo mundo tá com as plaquinhas. Vai. Quem levantar primeiro, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu quero aquela máquina ali, ó. Não, é o baú. Você quer ver com a máquina? Ah, não, o baú eu não quero. Você quer a máquina? Tá bom, vamos pra máquina. Vamos pra máquina. A máquina tá oferecida aqui em 50 mil reais. Já, ó, os dois vai dar. 50, 50, 60... Ah, 50? Eu não tenho 50 aqui, né? 70, não, você é o número 12. Então quer dizer que você levantou a plaquinha número 12, que você vai dar o seu lance. O meu lance é o décimo segundo. 75 mil, que alguém dá mais? Tá bom, ó. Fechado pra Reinaldo. Reinaldo, agora... Obrigado. Ô, gente. Não, pera aí, Deus. Vou te ir no amor. O produto mais essencial. Qual é? Meninos, tragam, por favor, o meu sofazinho. O sofazinho. O sofazinho da Hebe. Eu podia deixar de coisar o sofá. Fim dela no sofá da Hebe? Não, bora. Quanto você dá no meu sofá? Quanto você paga? Quanto você paga? Prezência. Valor em uma. Dá um selinho, então, lá no Lombardi e vambora. Vai. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Então, tchau. Tchau, garçom. Sem chance. Ele tá quase passando uma hora. Vai, eu toque o tacacá. Tchau. Ele tá com esse sal desde as 6 horas da manhã. Aí vai pra casa com sal. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é uma homenagem à Hebe, tá? Muita gente fala assim, poxa, a Hebe já se foi. A gente adora a Hebe. A Hebe era uma grande amiga nossa, telespectadora nossa. Sim. Em uma das últimas postagens, ela fala da gente. É verdade. Inclusive, um beijo pro filho da Hebe, né? Que é um cara maravilhoso. Marcelo, todo o pessoal que acompanha a Hebe. Essa aqui é uma singela homenagem. É isso mesmo. Quem são os famosos que foram receber um prêmio e foram barrados no evento? Eles foram lá pra receber o prêmio e não deixaram os caras. Dois. Você conta? Vou contar. Antes? Os beijinhos do logo. Beijinhos do logo. Pra Carla Catiafiori. Carla Catiafiori de Perdizes. A cantora Cris Lene Mendes, do Distrito Federal. Alessandra Schiavone, de São Paulo. Dorothee, os filhos Pio e Dadinho, da cidade de Ubiratã. Evone Schenkel, de Sapucá, Rio Grande do Sul. E Andressa. A Andressa é irmã da Daisy Bombeira, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo pra ela, ó, aniversário da Cláudia Belmonte, que vê a gente. Aniversário não, um beijo pra ela. E agora é aniversário do Manuel Silva, pai da Nath, que trabalha aqui na Record, lá de Itacoaquecetuba. Aniversário da Lúcia, filha da Bete e do Ademir, amigos da Vildete de São Caetano. Beijos. Judite, tem beijo? Eu quero mandar um beijo hoje especial pro doutor Bruno, que tá ajudando aí o nosso amigo. Legal. Lisandra, Lucimara e Ludmila, trigêmeas, que fazem 50 anos hoje. Gabi Martim tá assistindo a gente. Érico Liseira e a filha Maria Elvira. E a Sandra Pontini, todos assistindo a gente. Agora com vocês, o pensamento do lombo como oferecimento. Não tem a frente preto hoje. Não tem hoje. Isso é importante, ó. Honesta é a pessoa que te olha nos olhos e diz a verdade. Vamos lá. Hoje é dia de Lombardi. Lombardi. Nota. Dez. Oito. Três. Dez. Oito. Seguinte, minha gente. Hoje é sexta-feira. Ó. Sexta-feira. E a gente quer agradecer a sua companhia, porque foi demais. Programas maravilhosos. Muito bom. Lombardi. Arigatou. Amanhã, amanhã, sábado, tem Balanço Geral especial de sábado com Gardinale e a apresentação do nosso William Leite. William Leite e o Tiago Gardinale amanhã aqui na tela da Record a partir de uma da tarde. Combinado? E a gente volta na segunda-feira. A gente vai descansar um pouquinho. É isso aí. Um beijo no Lombi. Beijo, Fabiola. Beijo, Judite. O que é isso? Balanço Geral fica por aqui. Vem aí a novela Terra Prometida. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Rodino. Ai, minha cascavelzinha.